Fortes ventos soprarão Contra o crente em Deus Temporais sobrevirão Aos amados seus Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Incerteza surgirão Para te abater Mas não prevalecerão Quais vitórias ter Cristo é fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Oras de amar Pouco é Os remidos tem Mas o guardião fiel Socorrendo vem Cristo é Cristo é Fiel Nunca falhará Ao seu servo ajudará E forças lhe dará Aos amados seus Ouvi Aos amados seu Tenho em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte, eternal riqueza Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna o céu Grande a volta do lugar, guardou Bom testemunho O Senhor levarei comigo Se neste mundo Eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu E contemplar teu esplendor Sei que me darás na eterna oceão Grande a volta do camarão Oh, oh 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 Em doce esperança, em Cristo sinto divinal prazer, receberei no céu a minha herança, que Deus irá na glória conceder. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor, sei que me darás na eterna oceão, grande a voltar do galardão. Jesus é o meu ver, o amigo Pois quando estiver em perigo, sua mão me livrará. O meu ver, o amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tão preciosa divina. Amigo fiel e bondoso, em Jesus eu encontrei. Em seu doce amor glorioso, sempre me eleitarei. O meu ver, o amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tão preciosa divina. Por Cristo estou protegido, na angústia ou na dor. E quando me sinto abatido. E quando me sinto abatido, é verás consolador. O meu ver, o meu ver, o amigo é Jesus, na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá que ofereça graça tão preciosa divina. Nunca outro haverá que ofereça graça tão preciosa divina. Ó Jesus Cristo, Santo Cordeiro Reconciliou-nos com nosso Deus Vertendo sangue sobre o madeiro Nos preparou a glória dos céus Pelo seu sangue certos estamos E nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou Cristo foi morto E sepultado Mas triunfante Ressuscitou Fomos por Ele justificados Na obra que nos consumou Pelo seu sangue certos estamos E nossas faltas a Deus pagou Com reverência nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou A Jesus Cristo Sempre louvemos Sempre louvemos Pois deste mundo Nos separou Toda a glória De tribo temos Que a glória dos céus E nos livrou E nos livrou Que nos livrou E nos livrou A Deus A Deus pagou A Deus pagou Com reverência Com reverência Nós exaltamos Nós exaltamos A Jesus Cristo que nos livrou Com reverência A Deus pagou O Amém A Deus pagou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Este é o desejo do meu coração Ser revestido da vida eternal Ser bom é Cristo perfeito varão E ter entrada no lar divinal Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Vivo na graça do meu Salvador Vivo contente em paz e amor Vivo exaltando ao meu Criador Vivo exaltando ao meu Criador Sinto em minha alma divino fervor Contempla do céu, ó Senhor Deus fiéis em nós Contempla do céu, ó Senhor Seja feito o Teu santo querer Ó, venha ajudar-nos a peregrinar Conduz-nos aos céus com o Teu poder De volte do céu, Teu Filho, ó Deus Quão desejosos estamos, Senhor E jubilaremos ao vê-Lo voltar Em grande esplendor Ó, Pai amoroso, envia Jesus É grande o desejo de vê-Lo surgir Queremos com Cristo a glória herdar E bens eternais, com ele fruir Que volte do céu, Teu Filho, ó Deus Quão desejosos estamos, Senhor E jubilaremos ao vê-Lo voltar Em grande esplendor Ó, faz-nos perfeitos, bondoso Senhor Na luz da palavra, queremos andar São tempos difíceis, ó bom Criador Virtude e fé, vem nos dispensar Que volte do céu, Teu Filho, ó Deus Qual desejosos estamos, Senhor Que volte do céu, Teu Filho, ó Deus Qual desejosos estamos, Senhor Rejubilaremos ao vê-Lo voltar Em grande esplendor Do Pai das luzes, ó Deus Se vencer Veio com glória, Cristo Jesus O Santo Filho, Dona e potente É para o mundo, vida e luz Solta a justiça, solta a justiça, temos a glória, teu resplendor. Graça trouxeste, oh Pai eterno, misericórdia ao pecador. O povo santo, iluminado, é dirigido por essa luz. Pois do seu trono, o Rei amado, vigia sempre e o conduz. Solta a justiça, solta a justiça, temos a glória, teu resplendor. Graça trouxeste, oh Pai eterno, misericórdia ao pecador. O mal a força se enfraquece, é dissipado o seu poder. Pois é só Cristo quem prevalece, seu reino avança para vencer. Solta a justiça, solta a justiça, temos a glória, teu resplendor. Solta a justiça, solta a justiça, temos a glória, teu resplendor. Graça trouxeste, oh Pai eterno, misericórdia ao pecador. Solta a justiça, solta a justiça, solta a justiça. Música Seguro estou e que Jesus me ajudará E lá do céu e força e fé me proverá Se a rei que eu servi e a sua lei cumpri E certo estou e que Jesus me ajudará Não deixará a minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor A me ser santo nesta rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito redentor Com afeto guardarei a doutrina do meu coração Oh Senhor, és minha vida Com prazer te vou louvar És a ajuda, amor querida Que na luz me faz andar Só a ti, ó Deus, adoro E louvores te darei Com os santos no socorro Pois tu és o excéssio Rei Meu Senhor, a tua noite Faz desgrandecer em mim Sobre o mar peregrino Pois eu vi até o fim Vou me sede de justiça Dei minha alma, oh Senhor Vem falar-lhes das delícias O teu reino te esplendor O teu reino te esplendor A fiel proteção Do teu manto de amor Segurança me traz Bom Jesus A brincar Estou, estou, estou Tenho força e valor Trilharei tua cena de luz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Minha vida Te entrego Minha vida Viverei pela fé Protegido assim Na presença De Deus Criador Meu destino de luz Veja longe, Senhor Minha vida 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 Sobre mim, minha vida, te entrego, Senhor Vivereis pela fé, protegido assim Na presença de Deus, Criador Teu intento, Senhor, vem em mim revelar Preciosos são os brancos Teus De valor em valor, quero aqui terminar Na carreira proposta por Deus O Teu manto de amor, sinto está sobre mim Minha vida, te entrego, Senhor Vivereis pela fé, protegido assim Na presença de Deus, Criador 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 Crianças eram encaminhadas Aos pés do bom Jesus, o Redentor A fim de serem abençoadas E conhecereis o Seu amor Deixai a mim vir os pequeninos E não os interessais, falou Jesus Quem não se torna também menino Não tem entrada no lar de luz Doutrina santa e excelente Ensina o Redentor Ensina o Redentor Aos Teus fiéis A Deus sirvamos humildemente Pois foi humilde o Rei dos Reis Criador Aos Teus fiéis Aos Teus fiéis Aos Teus fiéis Oh, minha alma, por que te abates Em Deus espera nos teus combates Se entre males tu te debates Em Deus confia, Ele é fiel Porque minha alma estás aflita Deus te consola, te edifica Só Ele guarda e santifica Se firme nele, que é fiel Vigor e graça, só Deus concede Confesso, clica, a Ele pede Jesus, oh justo, por te intercede Ser minha alma a Deus fiel Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda vida Ao Seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Deus é o sustento da minha vida Dará conforto em toda vida Ao Seu descanso, Deus te convida Oh, minha alma, confia em Deus Quem servir a Deus triunfará Quem servir a Deus triunfará Sobre o mal E receberá o galardão eternal Lutará com todo o fervor Contra toda tentação Só triunfará o desincero coração Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Nossa salvação Nada pode destruir a fé Que Deus dá Com Seu braço forte Seus fiéis guiará Quem Seu nome sempre confessa Nunca lutará em vão Só triunfará o desincero coração Vamos batalhar para alcançar Vamos batalhar para alcançar Do cristão São dos céus Armas virtuosas Armas virtuosas que provém Só de Deus A espada do espírito A espada do espírito A espada do espírito livrará da tentação Só triunfarão Só triunfará o desincero coração Vamos batalhar para alcançar Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Nossa salvação Vamos batalhar para alcançar Vamos batalhar para alcançar Grande galardão Nossa salvação Nossa esperança É Jesus Ele nesta graça Nos conduz Bem alegres pela comunhão Que nos traz consolação Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Na cidade de esplendor Cristo rei dos reis e salvador Faz-nos caminhar em seu amor Do pecado veio Do pecado veio Do pecado veio Nos remir Para um feliz E ao fim com Deus Só a Jesus Cristo seguiremos Ele é o nosso bom pastor E ao fim com Ele reinaremos Reinaremos Na cidade de esplendor Neste mundo cheio de ilusão Só em Cristo Só em Cristo existe Na cidade de esplendor Na cidade de esplendor Na cidade de esplendor E ao fim com Deus E ao fim com Deus Sinto a voz tão meiga De Cristo De Cristo redentor Que sempre me consola Com seu sublime amor A paz dos verdejantes Sempre me guiará Com seu cajado santo Me aposentará Amigo seu me chama Meu Salvador Jesus O seu falar sublime Da compreensão e luz Quero aos pés do Mestre Continuamente estar Quero nos seus conselhos Sempre me deitar Sempre me deitar O meu divino Mestre Fala com ansiedade Fala com ansiedade E traz a minha alma Grande consolação Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim Dentro de mim Eu sinto A voz do meu Senhor Sinto a voz divina Do meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua face Na glória Na glória eu verei Na bem-aventurança Que não se chama Que não se chama E eu Eu sinto a voz Eu sinto a voz Que não se chama Eu sinto a voz 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 Deus de caridade Perdoa os meus sonhos Suplico Senhor Confesso-te Senhor A minha imperfeição Desejo aprender Por Tua correção Aguardo Pai amado Ser justificado Com arrependimento Eu rogo Eu rogo O perdão O perdão Olha a luz Sem Deus, sobrinho e amor Com o ser, oh maternão Com Deus, em mim, Senhor Bendito, oh Deus bendito Sempre necessito Seguir-te e de perto Com o fervor 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 Este mundo enganador Só tristezas nos dá Lá no céu, oh lar de amor Não há morte, não há dor Não há brato e nem tristeza Mas a paz esplendou Nossas lágrimas ao fim Enxugadas serão Por Deus, Pai, oh criador Lá no céu, oh lar de amor Não há morte, não há dor Não há brato e nem tristeza Mas a paz esplendou A cidade do Senhor Onde é terra Não há brato e nem tristeza A luz, oh lar de amor Nosso amado, não há brato e nem tristeza Nosso amado, Jesus Esplendou Deus, oh lar de amor Deus é por mim Nada devo temer Porque hei de duvidar Ele em tudo me pode valer Só nele vou confiar Do mundo já separado Eu sou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Me rescatou Nada no mundo jamais Mas poderá privar Mas poderá privar-me do seu amor É esse amor que me conduzirá Ao reino criador No mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Me rescatou Para os fiéis não há condenação Jesus é seu defensor Sobre amor Sobre a morte Sobre a morte eles triunfarão Na volta Na volta do seu Senhor Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Foi Jesus quem me separou Amém 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 Vá, Senhor, com que eu me a parte Do pecado e do mal E medite noite e dia Sobre a lei celestial Ó quão feliz serei no dia Em que Jesus do céu volta Junto aos santos que há alegria Oh, galardão, vou desfrutar Vem firmado na esperança E vitória alcançarei Prosseguido confiante No teu reino entrarei Ó quão feliz serei no dia Em que Jesus do céu volta Junto aos santos que há alegria Oh, galardão, vou desfrutar Oh, galardão, vou desfrutar Mantendo a nossa vida consagrada ao Senhor Do céu virão as bênçãos Pois fiel é o Criador A graça retenhamos Sem jamais esmorecer Jesus venceu Jesus venceu o mundo e nos fará prevalecer Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Na fé fortalecidos Revestidos de poder Seremos pelo Mestre Que nos dá o Seu saber Vem, avante Avante e esforcemo-nos Em obras divinais O prêmio é vida eterna Nas moradas celestiais Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Lembremos-nos de todos os conselhos que nos deu Jesus o verdadeiro cria glória prometeu Avante com propósito Avante com propósito Em nosso coração Dê sempre a Deus Servir e assim chegar A perfeição Amados não temamos Amados não temamos Na marcha para os céus A Cristo obedeçamos Pois nos leva para Deus Amados não temamos Amados não temamos Amado não temamos Amados não temamos Oh, Deus bendito Sou pequenino Mas já caminho pelo teu ensino Só neste mundo um peregrino Já me fizeste, cidadão dos céus Vivo, alegre e em paz Te sigo, não dá receio Pois estou contigo Neste deserto em ti me abrigo Já me fizeste, cidadão dos céus És minha força e segurança Minha esperança És meu apoio Minha esperança És minha vida E confiança Já me fizeste, cidadão dos céus Minha esperança 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 O Senhor é sempre eterno Ele nunca mudará Todas as fiéis promessas A seu tempo cumprirá Por seu sangue maculado Não se é generação Operou em nossa mente Celestial transformação Somos reis e sacerdotes Feitos para o Criador E a Ele serviremos Em justiça e amor Para que entrar possamos Na presença do bom Deus E viver eternamente Como os santos lá nos céus Não percamos a herança Que nos veio por Jesus Breve vamos possuí-la No eterno lar de luz Prossigamos no caminho Da cidade do Senhor Onde juntos reinaremos Com o nosso Redentor Éwoman Com o nosso Redentor A pret eye Obrigado.